Olá, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal Solo e Estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, com o coração cheio de gratidão, eu venho aqui compartilhar com você mais um momento mágico entre você, a pessoa amada e os ciganos, hoje nós vamos ver a energia da pessoa com relação a você e se essa pessoa pensou em você, certo? Eu trarei como sempre três opções, tá? Hoje é a Pantera Negra, a incrível Pantera Negra que tantos amam de paixão que eu vou trazer por aqui, vem comigo, Deus, obrigada pela oportunidade de poder compartilhar mais um momento com essas pessoas lindas que estão aqui no canal, poder trazer uma mensagem, amor, fé, esperança, que vocês nunca desistam do maior sonho de vocês, por mais inatingível que ele pareça, se ele está crescendo dentro de você, você, na sua memória, no seu subconsciente, é porque você tem a possibilidade de trazer concretizado. Hoje, na descrição, já de antemão, eu vou falar para vocês, eu vou compartilhar a oração da Pantera Negra, tá? E nela, vocês se deliciam, peçam o que vocês querem, ela vai ajudar vocês, pode ter certeza. Vamos? Três decks, esta concha mais pesada, esta outra concha que eu chamo, ai, cristal, de concha romântica, essa eu chamo mais poderosa, mais forte, mais, sabe? E esta eu chamo de minha conchinha asiática, porque fala sério, não parece aquele chapéu que as mulheres na Filipina usam, os homens também, mas mais as mulheres, e não parece aquele estalhadinho das praias da Malásia, e desses lugares lá na Ásia, tudo fantástico, a Indonésia, né? Aqueles paraçóis lindos, mas também aqueles chapéus incríveis que usam por lá. Me lembra muito a Ásia, essa conchinha, me lembra demais. E assim, cada concha tem um significado para a gente, né? Vamos ver a energia da pessoa amada com relação a você hoje. Pegar só a energia aí com relação a você. Olha, 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 força, lute, nunca desista dos seus sonhos. Essa carta saltou e vale para todos nós. Obrigada por vocês que estão sempre aqui compartilhando, comentando, deixando joinha. Vocês são a energia que abastece esse canal todos os dias. Quero agradecer especialmente os meus fiéis e queridos membros do canal. Muito obrigada da vida de vocês na minha. Vocês têm me apoiado, me ajudado muito no momento difícil da minha caminhada. Vamos lá. Então, vou separar o terceiro deck. Essa é uma leitura rápida, uma leitura sem grandes explicações, mas bem completa. E eu sei que você gosta aí dessas rapidinhas, né? E hoje a Pantera vem que vem, né? Então, vou separar o terceiro deck. Esse dessa conchinha, né? O segundo deck desse que eu chamo de concha romântica pelo estilo dela, né? E vamos começar com esse aqui que tem aí jeito de ser concha de imperador. Não tem? Olha que forte. Ela é muito forte. Essa aqui você não consegue quebrar com um martelo comum, sabia? Essa concha, em muitos países, ela é do mar Mediterrâneo. Em muitos países, ela é usada para fazer joias, porta-joias. Inclusive, eu não sei como que eles trabalham ela, que eles fazem, inclusive, algumas peças decorativas dela. Que você pode, de martelo, você não quebra ela, a não ser que você seja mais forte que ela. Eu nem sinal de quebrar. Vamos lá. A estrela. Olha que conexão incrível. Tão forte quanto esta concha. Quem é conectado pela estrela, quem tem a energia da estrela, estrela são amores de vidas passadas, né? A estrela fala de um amor exuberante, lindo, profundo, amor de almas, tá? Vamos ver essa energia da pessoa com relação a você. Eu sinto as almas de vocês bem conectadas. Eu sinto vocês muito conectados. Mesmo que essa pessoa não esteja falando com você, não esteja com você, é assim que eu sinto, tá? Então, agora nós vamos ao segundo... Não. Não. Nós vamos, então, aqui a mensagem. Se esta pessoa pensou em você. Energia da estrela significa uma forte conexão. E se esta pessoa pensou em você hoje, de que forma? O grande desejo de vir até você. Pensou em vir até você. Pensou em te procurar, em te mandar uma mensagem, em estar, em se fazer presente. Essa pessoa, ela sempre pensa muito em você. A carta da lua fala do romance, de uma pessoa que cria, que cocria, que pensa muito e que romantiza esse relacionamento de vocês. Eu vejo que vocês, neste momento, apesar de estarem passando por dificuldades entre o relacionamento, alguma coisa que talvez não esteja como deveria estar, eu vejo que as energias estão propícias para mudanças, tá? E sim, é um amor de vidas passadas. E muitos de vocês estão aí em plena trajetória karmática. Algo que vocês trazem da ancestralidade de outras vidas. Mas vocês vão vencer, com certeza. A cruz também fala da libertação, do fim das dores. Esta pessoa, ela pensou muito em vir até você e ter uma conversa séria. Uma conversa na razão. Não se deixar levar pelas emoções. Quando eu disse a fortaleza do empolhador, também é muito no racional, tá? E aí fala da ligação da energia das almas. E aqui fala, realmente, o amor de vocês é um amor de vidas passadas. E realmente, vocês passam aí por um momento turbulento, que vocês podem chamar, inclusive, de cura karmática. E então, essa pessoa, hoje, ela se conectou espiritualmente muito a vocês, tá? Vocês talvez tenham percebido alguma coisa diferente. A presença, a saudade maior. Alguma coisa, uma vontade repentina, talvez até de chorar ou alguma coisa. Foi a conexão das almas, tá? Então, sim, essa pessoa pensou e teve muita vontade de vir até vocês e resolver aí as questões entre vocês. E virado, o Vladimir nos mostra essa carta. As estrelas, a conexão espiritual. Os caminhos estão abertos. E se você se questiona se o relacionamento se acabou mesmo, não. Porque a pessoa continua aqui firme nos teus caminhos, tá? Essa pessoa, eu disse que ela tem muita energia do imperador. Ela é uma pessoa forte. Ela pode romantizar. Ela pode estar apaixonada e está apaixonada. Olha essa árvore que fala de um amor muito consistente. Mas essa pessoa, ela mantém os traços da linha de meio, que é do imperador. E é uma pessoa que, apesar de ser sonhadora, porque ele se apaixonou por você ou ela. Essa pessoa, ela virá para uma conversa mais séria. Apesar de todo o romance que vai na cabeça dela. Ó, aqui já existe, em alguns momentos, muitos de vocês, eu tenho certeza absoluta do que estou dizendo, já sentem, parece que menos dolorido, menos distante a pessoa. É como vocês sentissem em vocês, na intuição, aqueles que têm a intuição um pouco mais aguçada, a energia, a certeza, vocês começam a ter a certeza que essa pessoa realmente volta para vocês, que essas dificuldades vão passar. Essa pessoa, ela está num momento onde ela está observando vocês. O que anda acontecendo do teu lado? O que você está fazendo? Como você está agindo? Será que já é uma outra pessoa? Será que o quê? Porque ela observa para daí poder mandar mensagem e conversar com você sobre algo que, neste momento, está aí um pouco atravessado. Então, eu vou trazer uma mensagem final, tá? A pantera me pede uma mensagem final. Já vou aproveitar e pegar para os três decks, né? Porque, de vez em quando, a gente leva um poção de orelha por aqui. Mensagem final, assim. A resposta é sim. Se você, por acaso, se questiona, se essa pessoa ainda gosta de você, se essa pessoa pensou em você, a resposta é sim. A nossa pergunta é, ele pensou em mim hoje? Quais as energias e pensou em mim? Sim. A resposta é sim. Essa pessoa pensa bastante em você. É uma pessoa sonhadora com relação a você, tá? Gratidão à pantera e ao Vladimir por esta primeira resposta. Nós vamos ao segundo deck. Opa! Ao segundo deck. Esta foi a energia da estrela. esta concha mais forte. Esta concha mais forte. Nós vamos, então, a concha que eu chamo de romântica. Coisas de cristal, né? Eu sou bem... Eu associo as coisas muito. Esta concha, para você que escolheu o segundo deck, a energia do ser de luz hoje, com relação a você, este sim, é o imperador. Mas o imperador, quando se apaixona, meu Deus do céu, ele prepara aquela mesa de vinho, rosas, velhinhas queimando, ele realmente se entrega. Mesmo que vocês estejam trocentos anos sem se falar, o imperador sempre volta e sempre vem à procura, tá? Então, enquanto aparecer na energia de vocês, assim como da primeira apareceu a estrela, é porque as almas ainda estão muito conectadas, aqui o imperador significa, ele está presente, e ele vai te procurar, e eu vejo aqui vocês realmente... Esse imperador, ele nunca... Por mais que você pode estar achando que acabou, para ele, não. O imperador é muito convencido, ele sabe que ele sempre... Na hora que ele volta, está tudo ok. Ele não leva em consideração. Ele se afasta, vai atrás da vida. Vocês estão machucados. Olha como eu estou bocejando. Essa pessoa, ela realmente, na energia do imperador, é uma energia forte, uma energia de uma pessoa muito persistente, muito teimosa, mas apaixonada por você. Essa é a energia desta concha hoje. Esmeralda. Não, que esmeralda? Cristal do céu. A pantera. Olha aqui. Essa carta saltou com força. O que esse imperador sente por você, é um amor surreal. É além do normal. É especial mesmo. Essa pessoa vai vir ao teu encontro. Eu disse que o imperador estaria vindo, pois ele vem. Ele pensou em você muito, né? O imperador mostra-se, pensar esse querer, em vir ao teu encontro. Para você, esse imperador mantém. Vocês estão, aos olhos desse imperador, vocês estão aí comprometidos, tá? Como eu disse, na energia que eu senti desse imperador, para ele, é para a vida toda. Ele pode seguir a vida, mas ele vai voltar. Porque você vai estar ali. E ponto. Ele é muito egoísta, para pensar que você pode ter seguido a tua vida também. Não. Na cabecinha do imperador, você conquista dele. E ele vai voltar, vai te procurar, e vai te propor uma aliança. Ele pensa em te propor, inclusive, casamento, em muitos casos, tá? Esse imperador, ele está um pouco perdido. Por isso, muito provavelmente, ele andou afastando-se, né? Mas ele volta, querendo propor algo sério. E eu vejo que você, vai ficar em dúvida. Porque, essa pessoa, muito provavelmente, já te machucou, em algumas situações. E aí, você fica preocupado. Será que é isso, realmente, que eu quero para mim? Eu vejo você, aqui, tendo dúvidas, trifles, dúvidas, incertezas. A pessoa vai vir, e quer, e vai, vai vir como se nunca tivesse acontecido nada. Mas você já foi tão machucada, que você vai ter tuas dúvidas. A pessoa vai vir, vai querer seguir a caminhada do teu lado, e tudo certo. Mas você já anda um pouco vacinada. E você pode até me dizer, não, mas se ele vier, eu tô, tô aí, tô de braços abertos. Mas na hora, você vai pesar as coisas, eu tenho certeza disso. Coloca aí para mim na descrição, se é isso mesmo. Olha aqui. os trevos, o livro aberto. Talvez ele tenha se afastado, porque emburrou, porque, é, estava, teimoso, por alguma razão. Só que ele vai entender, que você é o amor dele. Que você é a pessoa que ele quer. E aí ele volta para você. Quando ele entender, na hora exata, ele volta. Essa pessoa tem pensado muito em propor a você um relacionamento duradouro, uma aliança, um casamento, um noivado, em te surpreender, chegar e te surpreender, vir para ficar. Isto é espiritual. Tá? Então, essa é a situação dessa pessoa com relação a você. se pensou em você, pensou desta forma. Estou no tua caminhada, o imperador não sai dos caminhos. Enquanto na tua, a leitura que você escolher, aparecer a carta do imperador, é porque ele não saiu dos teus caminhos, tá? E a ligação de vocês, obviamente, é espiritual. Então, não é uma coisa fácil de se libertar. Mesmo que você queira, ele sempre vai saber te convencer do contrário. e o imperador é tão maquiavélico, às vezes, tão manipulador, que ele faz você se sentir culpada por ele se afastar. Né? Ele é pronto a todas, ele faz tudo e você acaba se sentindo culpada. Ele te deixa em dúvida e é por isso também que você vai se questionar se você realmente quer assumir um compromisso sério. Em muitos casos, aqui, é assim. Olha aqui. Existe um segredo que vai vir à tona. Ele vai te surpreender. Ok? E a segunda interpretação desta carta, você tem um admirador secreto e essa pessoa vai se identificar. Você vai ter dúvidas. Quem você quer de verdade ao seu lado. Tá? Porque esse imperador já te machucou em muitas situações. Que Deus te abençoe, que o povo cigano também diga. dê aí a sua nota para o segundo deck. Gente, essa leitura não é uma leitura completa. É só uma rapidinha que eu trago aí nos finais dos dias, tá? No final do dia. Pra você que escolheu esta concha linda, maravilhosa. a energia de ser de luz é a energia do Papa. É alguém que leva muito a sério o sentimento. É alguém que tem a nítida intenção de proporcionar algo mais sério. O Papa nos leva a fé à igreja e na igreja a igreja quando falamos de casal nos leva a pensar em casamento. Então, essa pessoa ela está na energia de alguém que vai querer oficializar um relacionamento. Essa é a energia da pessoa hoje com relação a você. Muitos de vocês estão afastados, mas agora chegou a hora da colheita e essa colheita será farta. Algumas coisas estarão se transformando entre vocês. Para os três decks eu vou trazer a oração da Pantera Negra. Faça com muita fé hoje. Olha aqui. Eu vejo que o sofrimento e a tristeza será eliminada. O corte dos ratos. Uma pessoa que está cansada de algo está esgotada e talvez você sinta isso refletindo em você mas isso será tirado dos caminhos de vocês. Essa pessoa te carrega sempre no pensamento e é por isso que você sente isso. Confira para mim aí embaixo. Eu sei que você sente isso. Muitas vezes essa pessoa pode parecer feliz, alegre mas dentro dela ela carrega uma tristeza. E sim absolutamente sim essa pessoa pensou muito em você hoje. Muitas vezes essa pessoa pensa em jogar tudo para o alto seja o que for que ela esteja vivendo e vir ao teu encontro. Sabe talvez tenha algo que está atrapalhando você se essa pessoa tem vontade de largar tudo e seja o que Deus quiser vir e viver. O dado eu vejo assim um pouco viver a aventura independente do que pode acontecer. Sabe essa pessoa quer largar tudo e quer vir quer quer você na vida dele ou dela. sim absolutamente sim essa pessoa pensou muito em você essa pessoa pensa em voltar para os teus caminhos em fazer mudanças nessa relação de vocês o chicote a raposa gente quanto essa pessoa já sofreu longe de vocês aqui tem muita inveja no caminho de vocês tá vou ter que trazer uma oração de corte de limpeza energética aqui né eu queria trazer só da pantera negra mas eu vou procurar um outro e vou trazer também ok olha aqui essa pessoa ela almeja estar ao seu lado estar com você prosperar é uma pessoa que te ama muito tá eu vou procurar então um vídeo de um algum vídeo um pouco de limpeza dessa energia tá mas sim absolutamente sim essa pessoa pensa muito em você a energia dessa tiragem está bastante pesada ok mas a pergunta era como está a energia dele o papa acredita piamente em construir um relacionamento com você muitas vezes essa pessoa pensa em jogar tudo pro alto e começar um relacionamento firme viver ao teu lado prosperar mas parece que as coisas não andam parece que sempre trava isso chama-se inveja olho gordo qualquer coisa assim eu vou trazer ou um benzimento ou alguma outra coisa pra limpar as energias aqui eu vou olhar bem os links e vou trazer com certeza a oração da pantera negra que vale para os três decks que Deus te abençoe ai não a mensagem final libertação vocês serão libertados de algo olha aqui não existe nada nesse mundo que vai poder te impedir você é uma pessoa livre pra fazer aquilo que você quer e isso vale pra essa pessoa porque ela pensa realmente o que for distância mora lá num outro continente num outro país jogar tudo pro alto e viver a história esse é o grande desejo ou então estar num relacionamento estar afim de acabar com tudo e ter um relacionamento com você fato que com relação a você tem a energia do papa tá que Deus abençoe vocês que o povo cigano bendiga amanhã de manhã num vídeo bem completo por aqui tchau